É pra vocês, família Só um catisco A trena de Irana da Carol tá aí Não sei como aconteceu Tava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô pensando em escrever Uma carta de amor Som em forma de coração Ou quem sabe me dizer Que a nossa união foi linda Pra gente acabar assim ainda Se dependesse de mim linda Pra gente acabar assim ainda Onde você for Lá pra mim já é Irei Se você quiser A saudade a dor Volta meu amor Assim Se você puder Vamos lá Pra onde você for Lá pra mim já é E Alegria família Se você quiser A saudade a dor Volta meu amor Assim Em poder Não sei como aconteceu Tava tudo pra saber Onde você se escondeu Tô pensando em escrever Uma carta de amor Em forma de um coração Ou quem sabe me dizer Que a nossa união Se a gente acabar assim ainda Dependesse de mim Ainda Se a gente acabar assim Ainda Ainda Ah Pra onde você for Lá pra mim já é Irei Se você quiser A saudade a dor Volta meu amor Assim Que você puder Vamos lá Pra onde você for Lá pra mim já é Irei Se você quiser A saudade a dor Volta meu amor Assim Em poder Vamos lá Virar Trocando olhares Dando o que falar Nego Cê tem inimiga Quando me encontra Cruzando o mar Só pra me abraçar Cruel sem doce Já quem for você Essa pessoa Vão me condenar Vai me prender Me investigar E conquistar O amor Interrogar De amor E combinar O amor Alimentar Alimentar De amor Meu alvará De amor Quando então quiser Me libertar A liberdade A minha vontade Deixa que eu Estar A liberdade A minha vontade Deixa que eu Estou Vão para a galera Vira Vira Trocando olhares Dando o que falar Entendo e liga Quando me encontrar Cruzando o mar Só pra me abraçar Cruel sem doce Já quem for Essa pessoa Vai me condenar Vai me prender Me investigar E conquistar Adriana Preta O amor Interrogar De amor E combinar O amor Alimentar De amor Meu alvará De amor O que que é? O que que é? Quando então quiser me libertar A liberdade Faz minha vontade A liberdade Faz minha vontade E deixa como Estar A liberdade Faz minha vontade E deixa como Estar A liberdade Faz minha vontade E deixa como Estar O que é? Foi Fico, Sargento Soldado do Samba Vamos junto nessa, compadre Onde está, me diga onde está Aquele velho amor Será que se pegou Vem cá de esconder Assim me faz sofrer Assim te faz sofrer Sofre você e eu Onde está, me diga onde está Aquele velho amor Será que se perdeu Dizem que foi pro mar E sem saber nadar Será que vai voltar Será que se salvou Onde está Será que o vento destruiu Vai ver que a chuva conseguiu Escoar O amor de certeza Como pode acabar O nosso amor Onde é que está Será que o vento destruiu O nosso lar Vai ver que a chuva conseguiu Escoar O amor de certeza Onde está, me diga onde está Aquele velho amor Será que se perdeu Brincar de esconder Assim me faz sofrer Assim me faz sofrer Assim me faz sofrer Sofre você e eu Onde está, me diga onde está Adriano Aquele velho amor Será que se perdeu Dizem que foi pro mar E sem saber nadar Será que vai voltar Será que se salvou Onde está Será que o vento destruiu Vai ver que a chuva conseguiu Coral Escoar O amor de certeza Como pode acabar O nosso amor Onde é que está Será que o vento destruiu O nosso lar Vai ver que a chuva conseguiu Escoar O amor de certeza Como pode acabar O nosso amor Viva sua vinheta Será que o vento destruiu O nosso lar Vai ver que a chuva conseguiu Escoar O amor de certeza Como pode acabar O nosso amor Vambora, vambora, vambora Vambora Acima das nuvens Estou novamente No fogo selvagem Pra lá de contente Além do limite Mãe Que um palpite Só que me deixa Assim, amor Brincando na chuva Seguindo o teu espaço Me pego na curva Falando com os astros Além do limite Mãe Que um palpite Só que me deixa Assim É o amor e ser Já vou ser quem for Maneiro Maneiro, hein, Castelinho O amor quando dói Quando satisfaz Se os dois se entendem Bora, galera Chega mais Se conta o que você faz Entrega à igreja Esse amor Pra mim Pra mim Me deixa Acima das nuvens Estou novamente No fogo selvagem Pra lá de contente Além do limite Mãe E o palpite Só que me deixa Assim Amor E Marcelo Brincando na chuva Brincando na chuva Seguindo o seu espaço Seus passos Me entrego na curva Falando com os astros Além do limite Mas Que um palpite Só que me deixa Assim É o amor E seja Você que for Pega mais Pode cantar, Castelinho O amor Quando dói Quando satisfaz Se os dois Se entendem Então Pega mais Enquanto ao que você faz Entrega à igreja Esse amor Pra mim E deixa Assim Laia 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 Oh, 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 oh Deixa Assim Laia 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 Deixa Assim Meus olhos coloridos Me fazem refletir Eles estão sempre na minha Eu não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Carlinhos Todos querem que me dá Eles estão baratinados Também querem me enrolar Querem me enrolar E você que dá minha roupa Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Você ri do meu sorriso Na verdade é que você Tem sangue crioulo E tem cabelo duro Sarará crioulo Ó o pagode Ó o pagode Ó o pagode Sarará crioulo Sarará 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 crioulo Sarará crioulo Meus olhos coloridos Me fazem refletir Eles estão sempre na minha Eu não posso mais lucir Meu cabelo enrolado Todos querem me enrolar Eles estão baratinados Também querem me enrolar E você que dá minha roupa Você ri do meu cabelo Chegaram na hora Você ri da minha pele E você ri do meu sorriso E você ri do meu sorriso Na verdade é que você Tem sangue crioulo E tem cabelo duro Sarará crioulo 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 Olha o sol da pele É isso aí Me deu vontade de pular num avião Canta então Pode fingir E não tem essa de fazer objeção Você chegou e deu É um bom porradão, hein Eu hoje vim aqui te procurar Só pra saber se aposto ou não Nossa paixão que me pegou desprevenido Foi sua voz, só quis se olhar Um jeito de encarar Você andou e desandou com meus risos Ela é linda Lomidade no pedaço já chegou ganhando espaço E eu fiquei feito um palhaço só olhando Sei lá, mas acho que era você que o meu coração estava esperando É isso aí E deu vontade de pular num avião Mesmo tendo medo de altura O que você chegou e deu um porradão Porradão pode fingir E não tem essa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua O que você chegou e deu um porradão Porradão no coração Que bate forte De um jeito tão acelerado E só não me pôr porque tem sorte E tá muito, 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 muito apaixonado Que bate forte De um jeito tão acelerado E só não me pôr porque tem sorte E tá muito apaixonado Um dia a gente vai se encontrar Sentar pra compensar e se querer De uma vez O tempo passa mas eu não esqueço Do nosso seu de desestressar Sempre que o corpo pedir A gente aí é o forte que eu sei de te amar Igual o papo que você comenta Que saudade mas não vai ligar Sempre que a corda arrebenta do lado de cá Eu sei que você sai com as amigas E bebe demais a balada Mas chora com fotos antigas Sozinha, trancada, em casa Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais a balada Mas chora, chora, chora É só me fazer um sinal Eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Pode até, pode até, pode até Pode até rolar um tempo, mas eu vou relaxar E depois da tempestade rola um tempo legal Laila, laiala, laiala Laila, laiala, laiala Mas chora, chora, chora Laila, laiala, laiala Eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Eu te avisei pra gente não brigar E tanta doça ia mascar Eu avisei que a gente estava mal Eu se passava, se donou sem sal Eu te falei que ia sufocar Mas se o rancor não me ouviu falar Eu tenho espaço pra você e eu Canta com a gente agora, vivo se perdeu Eu te avisei que a vida é onde agir E toda flor precisa de emoção Eu te avisei que a mão que havia em mim Era bem forte mas caiu no chão Eu te falei que tava assim, assim Você engraçava e ficou tão ruim Você beijando as que enlouqueceu Agora vi que me perdeu E chora, 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 chora Chora porque a dor, dói de verdade Chora toda dor, numa saudade Chora e pede ajuda lá do céu Chora e jura que não mereceu Que amava o pé Da solidão que não valeu não Nossa, o bom que se arrependeu Que não sempre sei o beijo meu É tarde demais Agora viu que me perdeu Chora, 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 chora Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho Lamento em te dizer Que o sonho acabou sozinho E vê se aprende a viver Bem longe do meu caminho De repente tenho uma vontade de te olhar Te admirar E isso é o amor A gente pensa que isso tudo pode se acabar Só te aloçar E isso é o amor Ouvir uma linda canção Só para relembrar E com você, mulher Moema E com você, mulher Moema Mas eu tô no intervalo O seu gosto é ver se não O ver tu assoprar E sentir que a emoção Pagar pelo ar Vem, vem Vem desventar Vem, vem, vem Vem desventar O amor florescer Viver é sonhar Apagando ele Vai, mensageiro O que aconteceu com aquele sentimento Cadê aquele brilho do seu olhar No seu olhar Não vê se tem um tempo Apaga a nossa história O que ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu só sei dizer que te amo Te amo Te amo Vem Eu não quero ver esse jogo louco Sem você eu vivo no sufoco Senta aqui pra gente convencer Vem Duas vidas numa só estrada Não é amor e nem conto de patas Eu nasci pra te amar Então vem Vem Eu não quero ver esse jogo louco Sem você eu vivo no sufoco Senta aqui pra gente conversar Oi? 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 Vem Duas vidas numa só estrada É amor que nem conto de patas Eu nasci pra te amar E lá iá lá iá, e lá iá lá iá lá iá E lá iá lá iá, e lá iá lá iá lá iá E lá iá lá iá, lá iá 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 Eu vou cantar minha saideira, obrigado pelo carinho de todos vocês Uma próxima eu volto com mais, se assim papai do céu permitir De onde eu venho todo mundo sabe como é Aonde eu moro todo mundo me conhece Sei que é preciso caminhar com um monte de café Hoje é só da felicidade, é quem merece De onde eu venho, todo mundo só mora aqui embaixo De onde eu moro, todo mundo se conhece Sei que é preciso caminhar com um monte de café Hoje é só da felicidade, é quem merece Quem vem de lá Esse é o clima Quem é de lá Nós três de lá Dignidade De lealdade Valeu Mauro Coisas que o pai Me ensinou a Lonex Que bom parceiro Ser companheiro Coisas que o pai Quem souber ajuda a gente a cantar aí, vamos lá vai Vem morar lá Quero agradecer os músicos, presente aí rapaziada Obrigado pela moral tá Tamo junto Aliciano, Aliciano Só um cara de esquina, tá ligado? Tô preparado para o que vier, falo o que eu penso Eu sou quequeiro e quequeiro sem pé Seu pranto pé eu vou, não vou colher Lá 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 L De tudo reclama e medo Se eu passo que quer vai dizer que não fiz Não dá pra te entender Se nada tá bom pra você E nada adianta se tudo te dar ou quiser Pra te fazer feliz, pra te fazer querer Mas nada tá bom pra você Pelo amor de Deus Gosto demais de você, mas primeiro de mim Pelo amor de Deus Acho melhor te esquecer pra não ser o meu fim Eu parei que tô Tô de saco cheio de você Querendo te tirar do meu caminho Tô de saco cheio Alex pegou essa época, né? Tô de saco cheio de você Pelo amor de Deus Eu cantei tanta essa música que eu fiquei de saco cheio Tô de saco cheio De saco cheio de você Querendo dessa vez ficar sozinho Lá, 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 lá Tô de saco cheio Pô, quero ir embora, mano Mas não tô conseguindo Colou aqui Faz o jexá aí, faz o jexá aí Vamos jexá, vamos jexá Agora eu me aceito, rapaziada Agora eu me aceito, tá? Vou cantar pra subir Vamos que bora, vamos lá Lá, 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 Eu tô a bango, tô no mirajá, se é camo e sim, diga que mau há o paraclambi Só pra te encontrar, meu bem, vou a pé, vou de trem, em qualquer lugar Só pra te encontrar, meu bem, eu adoro Rebrão Madureira e Vila Vim Em qualquer lugar, só pra te encontrar, lá em Paqueta, lá em Camará, pois é Perco a paciência, perco as estribeiras, pouco de saudade, pouco de mangueira Eu não sei por onde, mas você se esconde sim São Cristóvão, Ipanema, Tijuca, Quentinho, chega de maldade Valeu gente, obrigado, quem gostou levanta a mãozinha pra cima aí, porra Bate um bocado de palma, peça a moral, valeu, 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 valeu Ajuda o Pico Sargento aí Se o seu amor fosse maior, menor seria o dever E esquecer o amor menor, seria fácil pra você E aquela dor que hoje ainda te alucina Me faz temer a vida Se alguém viesse perguntar Você iria responder Ela já foi esquecida Alô Maurão Se alguém viesse perguntar Bonito Você iria responder Isso Ela já foi esquecida No teu coração A vitória É a tua paixão Sempre querendo o mar Quando cê é feliz A gente só pensa em amar É meu desejo que diz Para tudo, só pandeiro, baixinho, baixinho Então, vai, Castelinho Baixinho, galera, baixinho, todo respeito Peço, por favor E aí E pra terceiro Então Sobe não, galera Se Seja mais você Bom, pessoal, aqui na frente não tá cantando não, hein É meu desejo que tem o amor Saí, Tiaguinho Então Seja mais você Peço, por favor Só do seu amor Pra só do seu amor Pra só do seu amor Então 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 Se deixar pra quem Seja mais você Seja mais você Que tem o seu amor Isso Para ver o sol brilhar Basta olhar Seu olhar a mulher feliz Para o mundo sem cantar Basta ouvir Se eu cantar assim Feito um canto no ar Onde me vou perfilar Sente de bom me adorar E baixinho Se acaso você for meu amor Ao voltar vai voltar bem vinda E qualquer que seja a cor Do pintor Vai pintar mais linda Me recorromo se não lhe achar Só pra às vezes é você quem dá É minha sábia o segredo E aí galera? Basta Que ao me tocar me fez o quê? Basta Mas sempre acerta onde eu errei Do lado amor Eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais Bem mais do que eu sonhei Vada Que ao me tocar me fez o quê? Vada Mas sempre acerta onde eu errei Por nada amor Eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais É mais do que eu sonhei Para ver o sol brilhar Basta olhar Seu olhar a meu olhar Para o mundo sem cantar Para o mundo sem cantar Basta ouvir Se eu cantar assim E de um canto no ar Onde me vou perpilar Entre os que vão me adorar Se acaso você for meu amor Ao voltar vai voltar bem linda E qualquer que seja a cor do pintor Vai pintar mais linda E eu vou, vou, você não lhe achar Só pra ver se é você quem dá É minha sábia o segredo Ajuda a cantar Vambora Vada Ao me tocar me fez o quê? Vambora Vambora Por nada amor Eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais Bem mais do que eu sonhei Vada E ao me tocar me fez o quê? Vambora Mas sempre até onde eu errei Do nada amor Eu hei de lhe perder Você é mais, é muito mais Vai pra nós, vai pra nós Isso Irmã na palma da mão Vambora Vambora Como toda bola é de Pelé A flauta de Altamiru é Violão bate em vigor Todo cavaquinho é de azevedo A voz é o pingo sargento E ao me compositor Lá, lá, iá, lá Vambora Mas deixa o castelo encantar, compadre Que ruim? A voz é Roberto Ribeiro E é o meu compositor Doni Bonilar Canta Castelinho Alô, Juliette Doni Bonilar Bora, Produções Vai vadiar Junto com a Clementina Que a Pinesa é quem ensina Que a Paulinho da Viola E ele é o mestre de Cartola Matinho José Pegueira Candeta Margueira Essa é a nossa escola, família! Só vocês! Doni Bonilar Coraneco Doni Bonilar Doni Bonilar Doni Bonilar Com o PSONH A Rara Com o velho da perna Isso! Baixinho, baixinho, baixinho! Ajuda aí família! Doni Boni Doni Bonilar Com o PSONH A Rara Com o velho da perna Não vou pedir a conta Já estou gostando do ambiente O meu astral subiu inexplicavelmente Garçom, me traga, por favor Uma gelada e mais um quente Eu hoje estou por conta Pra que que eu fui brigar com ela Se toda briga sempre deixa uma sequela Eu vou beber, eu vou zoar o gin Hoje eu não volto pra favela Eu vou beber pra tentar esquecer Eu vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar daqui Ninguém pode raciocinar com a cuca quente Eu vou beber, eu vou beber Pra tentar esquecer Vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater Pra retornar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra ver Ai, 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 ai Ninguém pode raciocinar com a cuca quente Não vou pedir a conta Já estou gostando do ambiente O meu astral subiu inexplicávelmente rato Garçom, me traga, por favor Uma gelada e mais um quente Eu hoje estou por conta Pra que que eu fui brigar com ela Se toda a vida teve desde uma sequela Eu vou beber, eu vou zoar Hoje eu não volto pra favela Eu vou beber pra tentar esquecer Eu vou zoar até o amanhecer Esperar a saudade bater, João! Pra redonar, pra resolver Tentar me controlar daqui pra... Ninguém pode raciocinar com a cuca quente Eu vou beber Eu vou beber pra tentar esquecer Eu vou zoar até o amanhecer Alô, piano! Esperar a saudade bater, pra redonar, pra resolver Ninguém pode raciocinar com a cuca quente Ninguém pode raciocinar com a cuca quente Bora bater palma quem tá gostando Ninguém pode raciocinar com a cuca quente Quando eu te vi chorando Eu não gostei, eu não gostei Eu não gostei, mas não sorri Eu me respeitei, vi teus olhos transvoltando Quando eu passei, quando eu passei, quando eu passei Ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Só eu te amei Ninguém te amou Ninguém te amou Só eu te amou Só eu te amou Ninguém te amou Ninguém te amou Só eu te amou Ninguém te amou Oh, quanta mentira suportei Esse teu sinismo de doçora Pode parar Com essa ideia de representação Os bastidores se fecham Deixa pra lá É mentira Vai, Castelinho Baixinho, galera Baixinho, galera Pra quê? Bora, Rato Bota mel, bota mel, bota mel Aí, Mauro Tá maneirinho? Me ama Será você? Galera Baixa, baixa, irmão E o raio de luz? Chamei a comunidade cantar O raio de luz Geral, geral É mentira Bota mel em minha boca Me ama Depois deixa saudade Sei lá o quê? Dependido Vou jogar floreio no mar O raio de luz E o sol voltará a brilhar Que se apagou E me deixou no O raio de luz Eu só voltará a brilhar Que se apagou E me deixou doido Sem meu olhar Vambora, vambora Quanta ilusão Alimentei Tua meiguice Descarada Desempenha vem o teu papel É mesmo Vai que volta Apagada Vai Segue teu sonho Tá gostando, pretinho? Não se pode juntar Vai Só pandeiro, só pandeiro Jogar E mais Pra quê? Palma da mão Palma da mão Pra dar moral E você traz, você traz, você traz A mulher E tem sempre uma chuva pra molhar Olha o quê? Olha o quê? Olha o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Tem alguém que gosta de Arlindo Cruz aí, gente? Gente, eu sei que eu não chego nem nos pés do Arlindo Cruz Mas eu tenho certeza O que eu cantar aqui agora Vocês vão cantar junto comigo Já é? Pingo, sargento Vai ser só capela Vai ser só pingo e viola Ajuda aí Eu tenho tanto Não sei por onde Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo É o quê? Baixo E a timidez A timidez Tempo me calar Toda hora te admiro Toda hora te respiro Será que é bom? Puta que pariu Desculpa Tem criança aí A luz do teu olhar Me ajuda aí Não deixa Minha paixão Minha paixão Lindo Eu tenho tanto pra lhe falar Não sei por onde Não sei por onde Vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo A luz do teu olhar A timidez Tentou me calar Mas dessa vez não pode Olá, Renato! Toda hora te admiro Toda hora te respiro Minha canção de paz Não posso mais ficar Sem vocês Não deixa Não deixa o nosso desejo Virar poeira Minha paixão Minha paixão Minha paixão Eu te juro É pra vir inteira Que você pode usar Dezer Me amar Não deixa Não deixa O nosso desejo Virar poeira Poeira Com você É pra vir inteira Minha paixão Minha paixão Eu te juro É pra vir inteira Minha paixão Minha paixão Minha paixão Que você pode usar Minha paixão Minha paixão Não, eu não estou Preparado pra te encontrar Amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho Se o sonho acabar É a vila andar Não vou aceitar Passe bem Tente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não vou vulgar Se não vou vulgar E não se exibir O castigo Buscou o perigo Aí, gordão Dos nossos amigos Me vem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar Me encontrar Me encontrar Me encontrar No sonho Eu lhe peço um favor Respeito insano Cuidado que aí Sagrado e profano Que foi nosso amor Bingo, Sargento, Soldado do Santos Não, eu não estou Preparado pra te encontrar Amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar É a vila andar Não vou aceitar Passe bem Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Vou escor o perigo Se você chegar Me encontrar No samba eu lhe peço um favor Respeito insano, sagrado e profano Que foi nosso amor Lalaia, lalaia, lalaia Respeito insano, sagrado e profano Que foi nosso amor Que foi nosso amor Nosso amor Para de bater palmas, gente O DJ já tá chegando? Cadê o DJ? Chega pra cá, meu DJ Com você, meu cumpadre TH Caixa pra guardar o que quiser Mais que um quadriladeiro baú Para ti, mulher O que a gente guardar ali No camarão vai subir Pra dizer se o acaso demanda abertura Se ela é trigonometral sutil Tridimensional Multifuncional Para comemorar Para comemorar Regaixa pra quem vai morar Caixa pra guardar o que quiser O que quiser Faz que um quadriladeiro baú Para ti, mulher Olha a Xela Aqui no cabalho vai subir Tu gosta, né? Tu gosta, né? A Xela Leão Martins Fá de mulher 3D Vamos lá 3D Dos dedos de prosa Depois passei Levei o dedo Laila 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 Agacha em caixa em cobre Caixão Agacha em caixão Tantas palavras E as palavras Nosso apartamento Um pedaço de Saigon E disse adeus no espelho Com batom Vai minha estrela Iluminando Toda essa cidade Com o céu de luz neon Seu brilho silencia Todo som Às vezes Você anda por aí Brinca de se entregar Sonha pra não dormir Cadê o DJ? E quase Sempre eu penso em te deixar É só você chegar E esquecer de mim Alô, Nené, gol Ajuda, Castelinho Isso, gente Olho pro céu e vejo Ver as estrelas na escuridão Espero você voltar Pra sair bom Anoitecer Vai, D.H. Olho pro céu e vejo Qual o barbão Vai, Pretzinha Chama ela pra dançar Ver as estrelas na escuridão Pra você voltar Pra sair bom Chegou já, Mário? Tem mais um negócio Pra sair bom Chega mais, Mário Sérgio Chega mais, Mário Sérgio Se é inspiração demais Bora, família Aqui, ó No swing Mas são velhos olhos Não queria me enganar É? É 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 Aquele corpo inteiro Que me deixou mais velho E exigindo mais comida Me cobraram Me cobraram Ah, se eu fosse o primeiro Segundo nem terceiro Ocuparia o meu lugar E hoje eu venho lendo Anjo negro, lindo anjo É que eu vi o lindo, lindo anjo Anjo negro, lindo anjo Negra Angela Eu vou cantar a música de minha autoria Só pra quem é cria Espero que vocês gostem De onde você vem Tu é cria de onde? De onde você vem Eu sou cria da favela daquela cidade Onde com certeza você já ouviu falar Eu sou nascido e criado na comunidade Querido e respeitado naquele lugar E tem domingo que tem samba, que tem futebol E quando o tempo fecha tem domingo que não tem E lá tem gente que vai trabalhar de sol a sol E tem gente que não faz mais nada pra ninguém E o meu amor também é de mar Deixando o meu caminho onde o mal não vem O pego leva aonde você quer chegar Lá tem lugar de axé e lugar de amém De onde você vem, tu é cria de onde? De onde você vem, tu é cria de onde? De onde você vem, tu é cria de onde? De onde você vem, tu é cria de onde? De onde você vem, tu é cria de onde você vem Eu sou cria da favela daquela cidade Onde com certeza você já ouviu falar Eu sou nascido e criado na comunidade Querido e respeitado naquele lugar E tem domingo que tem samba, que tem futebol E quando o tempo fecha tem domingo que não tem E lá tem gente que vai trabalhar de sol a sol E tem gente que não faz mais nada pra ninguém E o meu amor também é de mar Deixando o meu caminho onde o mal não vem O pego leva aonde você quer chegar Lá tem lugar de axé e lugar de amém De onde você vem, tu é cria de onde? De onde você vem, tu é cria de onde? De onde você vem, tu é cria de onde? De onde você vem, tu é cria de onde você vem, tu é cria de onde? Olha o funk, olha o funk, olha o funk, olha o funk Galera, com toda humildade Vou dizer pra vocês, ó Eu vim do morro, doutor Eu sou sambista consciente, uriundo da baixada fluminense Nasço sem teto, sem chão Sem lente, sem pão Com muito orgulho, eu sou cria de São João Eu vim de berço humilde, mas com dignidade Passei por muita dificuldade Mas nada disso importa Pro seu cotidiano, eu sei que devo estar te incomodando E pra falar a verdade, não quero nem saber Nem sei porque que eu falo com você Eu vou voltar pro meu samba, que é pra finalizar Valeu, doutor, deixa pra lá De onde você vem, tu é cria de onde? De onde você vem, tu é cria de onde? Pode bater palma aí, eu sou cria da favela daquela cidade